Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do SuperTrader, o canal que veio para realmente te ajudar a mudar a sua visão dentro do mercado esportivo, que veio para realmente te ensinar a como você pode ser mais lucrativo dentro desse mercado, aonde infelizmente 97% das pessoas ainda perde grana. Vocês estão vendo aqui, estou em um ambiente um pouquinho diferente, mas o principal é poder entregar um conteúdo de qualidade para vocês aí, e eu quero trazer mais conteúdos do que nunca para o nosso canal para ajudar vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a RoboTip, muita gente tem me perguntado, dá para usar no ao vivo? Como é que se utiliza no ao vivo? Qual ferramenta está mais legal aí para trabalhar? E hoje eu vou mostrar para vocês toda a parte do live da RoboTip e como vocês podem trabalhar com essas informações nas operações de vocês e consequentemente poderem ser mais lucrativos, beleza? E se você já gostou do tema do vídeo, se é um tema que você queria aprender e ouvir, já senta aquele likezão maneiro, que vocês sabem que aqui o conteúdo é pedrado, e se você está chegando agora, já se inscreve, porque todo domingo, agora é quarta-feira, a gente tem conteúdo, palpite, análise, sempre rola uma coisa diferente para vocês poderem evoluir cada vez mais no mercado junto comigo. É isso, roda a vinheta e vamos para o conteúdo. Então, primeiramente, uma das coisas mais legais que eu já quero passar aqui para vocês da RoboTip é que eles estão constantemente em evolução. Essa aba do live, ela não tinha esses gráficos aqui para a gente já dar uma pré-visualização se o jogo estava interessante ou não. E é muito importante para a gente que investe nossa grana em ferramenta, ter uma ferramenta realmente preocupada em entregar valor para a gente, entregar qualidade nas análises, enfim, em todos os dados que ela dispõe, tá? Então, a primeira coisa que eu acho muito bacana que eles disponibilizam aqui para a gente são esses alertas aqui. Às 14h10, ele me mandou desse jogo aqui, Dubai, que o time visitante está chegando constantemente perto da área adversária. Então, ele está me dando um alerta que o quê? Está rolando umas ações perigosas dentro desse jogo. Pô, jogo com seis minutos, ainda não consigo ter aquela análise de como está. Daí eu posso dar uma olhada no placar de jogos passados que já fica aqui, olhar a tabela, mas beleza, ainda não me interessa. Então, começa aqui. Eu já tenho aqui informações de valor, aonde eu posso ver se um jogo está ficando interessante realmente ou não, tá? A odd no mercado de overgols está 50% maior que o normal. Isso quer dizer o quê? Se a odd do gol está maior, o mercado não está colocando uma expectativa de gol. É um jogo mais under, tá bom? Então, ele traz aqui vários alertas para a gente. Esses alertas, eles podem vir em formato de notificação. Esse aqui da Itália também falou que está chegando lá constantemente perto da área adversária. E aí, quando eu abro o gráfico ao vivo, esse primeiro gráfico é um gráfico apenas de chutes e o segundo gráfico, ele é um gráfico de ataques perigosos. Em outras ferramentas, a galera junta tudo. Chutes, ataques perigosos, posse de bola e aí fazem o cálculo da pressão. Aqui eu tenho a posse de bola e o chute separados dos ataques perigosos. Às vezes, o time não está fazendo tanta jogada de ataque perigoso, mas ele está finalizando o seu rato. Está fazendo vários chutes de meio de campo, está finalizando muito. Sem meter tanta pressão de ataque perigoso. Aqui a gente consegue visualizar melhor isso. E outra coisa que eu gosto muito é, eu consigo ver, ao mesmo tempo, a pressão do time da casa e a pressão do time visitante. Eu consigo ver se eu só tenho um time buscando esse jogo. Eu consigo ver se eu tenho os dois times buscando. Para a galera que gosta de trabalhar com escanteios, né? Muitas das vezes, se a gente tem duas equipes muito fortes e ambas as duas colocando pressão, você consegue, talvez, trabalhar mais aí com o mercado de escanteio, como são equipes com defesa forte e ataques fortes. Na hora de finalizar, a defesa vai proteger e pode acabar sobrando um escanteio aí para a gente. Então, eu gosto muito. Eu acho que é um baita diferencial, que não são todas as ferramentas também que fazem isso, que, simultaneamente, eu vejo a pressão dos dois times. Em outras ferramentas, a pressão fica apenas para o time que está colocando mais pressão naquele momento. Então, é um fator, para mim, muito legal, principalmente quando eu vou trabalhar na exchange. Se você não sabe o que é exchange, tem um card aqui que você vai aprender a trabalhar lá. É a evolução natural do apostador. Beleza? Mas não é o papo de hoje. Eu quero que a gente fale mais sobre os dados do ao vivo. Aqui em cima, além da gente ter esses dois gráficos que demonstrem, né? A pressão dos dois times, eu vou ter dados mais simples, como número de gols, né? Nessa primeira aba, ataques perigosos. Ataques perigosos nos últimos cinco minutos. Então, eu consigo ver que nos últimos cinco minutos está 0,2 por minuto, beleza? Cálculo por minuto. Aqui, ó. Ataque perigoso por minuto total. 0,85. Porém, nos últimos cinco minutos, decaíram bastante. Então, esse dado aqui de ataque geral, ataque perigoso geral, né? E ataque perigoso nos últimos cinco minutos, ele é bem relevante também para a gente ver se ele está se mantendo ou caindo. Então, aqui é o ataque que não interessa, o número de escanteios. Quando eu tenho um time superior ao outro, ele já destaca para mim. Então, ajuda os olhos a ter uma leitura mais rápida e mais eficiente. E aqui, chutes ao alvo, chutes ao lado, posse de bola, cartões e índice de pressão 1, que é o índice de chutes, tá? Pode ver que aqui, ó, geralmente, ele chega ali perto dos 100 ou passa dos 100 e ele gera escanteio ou gol. Esse gráfico de pressão de chutes, para mim, é muito bacana e a gente pode aí ter uma leitura muito legal para overgol e para escanteios, tá? E se você já está gostando da ferramenta, se para você, né, está fazendo sentido e você quer testar, se liga. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link aonde você tem 10% de desconto e 10 dias de garantia. Olha que bacana, você pode testar a ferramenta por 10 dias. Chegou no nono dia, você falou, pô, não faz tanto sentido, eu prefiro outra ferramenta, eu já testei outras que são bacanas. Você pode estar pedindo reembolso, essa é a parte mais legal. Testa, usa, abusa e se não fizer sentido para você, não precisa se manter com a ferramenta. E aí, outra parte bacana, você pode fazer uma análise aqui de todos os jogos. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho os minutos, quem está jogando, a liga. Eu tenho vários dados interessantes, tá? Como eu falei para vocês aqui, a gente pode pedir a notificação dos eventos importantes. Então, toda vez que tiver um evento importante novo, ele vai subir uma barra de notificação aonde eu posso abrir aquele jogo e ficar acompanhando ele. Ana, eu não quero ter que ficar abrindo uma tela por jogo. O que é que eu faço? Você vem aqui, clica em favoritar, ó. Ele já veio aqui para o meu lado direito da tela. Beleza? Eu vou favoritar e aqui eu posso ir acompanhando jogos. Ah, eu quero olhar isso aqui. Eu tenho os dois gráficos aqui mais completos, os dados na minha mão, tá bom? Porém, é uma vista compacta. Você pode abrir essa vista compacta e acompanhar os três jogos juntos. Então, olha que interessante. Começou 16 horas a nossa Holandinha, né? Começa 20 mil jogos ao mesmo tempo e a gente não sabe nem para onde olhar direito. Pega os três, quatro principais jogos, os três, quatro principais times que você mais gosta de trabalhar e coloca essa visão. Olha lá a notificação caindo dos eventos importantes, né? O jogo do Metalak, eu gosto bastante desse time. Olha que interessante. Tá fim de jogo. O time da casa fez dois chutes ao alvo nos últimos dois minutos. O time da casa tá perdendo. Ele precisa fazer resultado. Quando a gente vem olhar, ele tá sem gráfico de chutes aqui, mas a gente tem aqui, ó. Chutes ao alvo, chutes ao lado. Já tem nove. Ana, por que que não tem aqui? Ele é um cálculo de chutes com pressão e pelo que a galera da Robotip comentou, alguns jogos eles não conseguem ter esses dados com qualidade. Eles acabam preferindo deixar só o gráfico de ataques perigosos, beleza? Mas queria mostrar pra vocês como a notificação ajuda. Então aqui nessa tela eu consigo acompanhar quatro jogos ao mesmo tempo. Eu deixo os gráficos abertos. E olha só, é isso que eu falo, ó. Sobre ter os gráficos pra ambos os times. Eu consigo ter uma visão do time visitante, do time da casa, mesmo que o time visitante esteja se sobrepondo em relação ao time da casa, tá? E pra gente fechar, outra informação muito interessante é em dias de grade cheia, em dias onde a gente tem muitos jogos, a gente tem filtros que a gente consegue estar utilizando. Então, por exemplo, se eu trabalho com escanteio, não adianta eu ter na minha tela vários jogos com cinco minutos de jogo. Eu preciso que ele já esteja pelo menos lá pelos 25 minutos. Eu já elimino todos os jogos que estão antes dos 25 minutos de jogo. Depois também eu posso colocar, por exemplo, um mínimo de pressão. Ou posso colocar gols total. Eu quero apenas jogos que estejam 0x0. Se os caras já meteram um gol, eu não quero olhar. Não é tão interessante, mas eu só tô mostrando pra vocês. Que às vezes tem gol, mas o time da casa precisa buscar, como o caso do Metalak, tá? Aí, vamos lá, vamos colocar mais um filtro aqui. Vamos colocar chutes totais total. Então, eu quero que nesse jogo já tenha rolado aí pelo menos uns quatro chutes, porque abaixo disso não é interessante. Apliquei esse filtro, já tenho apenas esses jogos na minha tela. Sobraram dois, quatro jogos apenas. Dá pra colocar também, olha que bacana, o time da casa perdendo. Ou o time visitante perdendo. Índice de pressão 1, índice de pressão 2, posse de bola. Não importa qual mercado você trabalha. Tem filtros pra você conseguir diminuir a grade de jogos no ao vivo. Quer trabalhar só com o filtro do tempo? Tá legal, vai acompanhando os jogos e aprimorando aí a sua análise, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida em relação a essa aba do ao vivo, não esqueça, né? Que nesse vídeo a gente tá falando sobre o ao vivo. Já tem um vídeo onde eu ensino vocês a como montar um robô. E depois eu vou fazer um vídeo também falando da aba de pra live e backtest. Mas, no vídeo de hoje, se você ficou com alguma dúvida sobre essa aba de ao vivo, comenta aqui embaixo. Se não ficou nenhuma dúvida, fala se você gostou ou não gostou, pra gente também poder tá sempre evoluindo cada vez mais os nossos conteúdos. E no mais, não esqueçam, gestão de banca sempre, foquem em ter um bom método e vamos pra cima. Eu te vejo aqui de novo no domingo, onde a gente vai soltar mais um conteúdo bravíssimo pra ajudar vocês.